E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informaticom. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês para que serve as teclas de funções do seu teclado aqui no navegador Google Chrome. Essas teclas de função para o navegador Google Chrome, elas funcionam como atalhos. Então elas são atalhos que tem algumas funções bem definidas aqui no navegador, eu vou mostrar quais são. Se você já gostou desse vídeo, estica um dedo aqui no like abaixo do vídeo, deixe um comentário dizendo o que achou. Se ainda não é inscrito, se inscreva agora. Bom, a tecla F1, quando você está com o navegador aberto, ela é a tecla de ajuda. Então vou teclar aqui F1, ela vai abrir a ajuda no navegador. Com ele aberto aqui, F1 é a ajuda do Google Chrome. Nele aqui você vai ter artigos mais lidos, entre várias coisas que ele vai te ajudar aqui no Google Chrome. Depois, a tecla F2, ela não faz nada. A F2, ela não tem comando nenhum aqui dentro do navegador. A tecla F3, ela abre uma caixinha de pesquisa aqui na parte superior direita. Vou fechar, F3, eu abri. Vou supor que eu quero pesquisar YouTube, que está ali na parte de links rápidos que eu acesso. Se eu digitar YouTube, olha lá o que ele está fazendo. Está preenchendo de laranja o que eu estou digitando, o que eu estou pesquisando na página. Então isso aqui é muito útil quando você está dentro de um arquivo, que você está lendo em uma página. E você quer pesquisar um termo específico. Então é bem interessante essa parte de pesquisa. Depois, a tecla F4, ela também não faz nada. A F4, você aperta, ela não faz nada. F5, ele vai atualizar a página. Se eu clicar F5, ele atualiza. Quando eu clico F5, ele vai atualizar aqui. E a página volta a ser carregada. É interessante quando a página parou de responder. Ou quando você quer atualizar ele aqui, porque está demorando para carregar. Você aperta F5 e ele vai bem rápido. A tecla F6, ela é bem interessante e bem utilizada. F6, ele vai habilitar para que você digite aqui algo na barra de pesquisa. F6, aperto ele, ele vai aqui habilitar para mim essa abinha onde eu posso pesquisar. Eu tenho F6 de novo. Ele habilita lá e fica com o ponteiro piscando para mim. Tirando isso, ele ainda vai fazer outra coisa. Ele pisca aqui. Eu apertando F6 novamente, ele vai mudar para a barra de favoritos. Apertei F6 e ele subiu para a barra de pesquisa. F6 desceu para a barra de favoritos. Nas setinhas do mouse, eu consigo navegar entre eles. Tenho aqui os meus favoritos. Eu vou navegando entre eles. E só apertando o F6, eu mudo entre essas duas barras. E o ESC para sair. Apertei o ESC e eu saio da barra que eu estou. A tecla F7 não faz nada. A F8 também não faz nada. A F9 também não faz nada. A F10, ela vai acessar esse menu de opções. Então, eu cliquei aqui em F10. Aqui, estando na página, ele vai piscar aqui. Então, eu cliquei em F10. Ele pisca para mim aqui. E também volta aqui na barra de pesquisa. Se eu clicar lá para piscar em cima dele, eu clico em Enter. Ao clicar em Enter, olha o que ele vai me habilitar. A nova guia, a nova janela, esse menu de ferramentas. Então, com o F10, eu tenho acesso a esses botõezinhos. Enter. E eu acesso a essa janela de mais ferramentas. Depois, eu posso clicar de configurações aqui no navegador. Outras barras que eu tenho aqui como acessar. Eu dei o ESC. Apertei o ESC. Ele saiu dessa tela. Depois, o F11. Ele é o modo tela cheia. Apertei F11. Foi para a tela cheia. Apertei F11. Saiu de tela cheia. Apertei F11. Tela cheia. F11 sai da tela cheia. E depois, por último, o F12. O F12, ele vai abrir aqui a parte de código. Que essa página é construída em um código. E esses códigos que constrói a página de internet para desenvolvedores é muito interessante. Então, ele tem todos aqui os códigos que essa página é construída. Então, aqui ele consegue acessar todos esses códigos por aqui. Bom, pessoal. Era essas as dicas que eu tinha para o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, estica o dedo no like. Compartilha com os seus amigos que ainda não é inscrito. E até a próxima.